Junte-se a nós para uma viagem nostálgica pela vida e carreira de Bill Halley, o lendário músico que ajudou a definir o som do rock and roll. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória deste inovador artista cujo impacto na música popular ainda é sentido hoje. Várias notas musicais conheçam os primeiros passos de Bill Halley no mundo da música, desde suas raízes na música country até sua transição para o rock and roll. Vamos relembrar seus maiores sucessos com a banda Bill Halley e Risco Max, incluindo o icônico hit rock around The Clock, que se tornou um hino para gerações e marcou o início da era do rock and roll. Explore o estilo musical de Halley, sua habilidade de mesclar diferentes gêneros musicais e como ele ajudou a popularizar o rock and roll com seu som enérgico e dançante. Descubra como suas canções incendiaram pistas de dança ao redor do mundo e influenciaram inúmeros artistas que vieram depois dele. Além de sua carreira de sucesso, vamos destacar a vida pessoal de Bill Halley, incluindo suas influências musicais e a história por trás de sua icônica gravata borboleta. Conheça os desafios que ele enfrentou ao longo de sua carreira e como ele manteve sua paixão pela música até o fim de sua vida. Bill Halley ou William John Clifton. 6 de julho de 1925, 9 de fevereiro de 1981, foi um músico de rock and roll. Ele é acreditado por muitos o primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950 com seu grupo Bill Halley e His Comets e a canção Rock Around The Clock. Halley nasceu em Eglan Park, Michigan e foi criado na Pensilvânia. Em 1946, ele formou seu primeiro grupo profissional, uma banda country chamada Downers, depois da qual ele passou a seguir carreira solo. Halley lançou inúmeros compactos country nos anos 40, sem sucesso, enquanto trabalhava de músico itinerante e DJ. Em 1951, ele e sua nova banda The Sadlemen resolveram tocar em outro estilo, gravando versões das músicas Rocket 88 e Rock Disjoint de Jack Branson e Delta Cats. Na verdade, música composta e executada por Rick Turner e The Kings of Hidden, Jack Branson, que assume os vocais nessa gravação, era saxofonista dessa banda. Sucesso relativo alcançado por elas convenceu Halley de que ele poderia ser um roqueiro famoso. Em 1952, o Sadlemen passou a se chamar Bill Halley e His Comets. E em 1952, a composição de Halley, Crazy Man Crazy, tornou-se o primeiro rock a entrar nas paradas de sucesso americano. Em 1953, uma canção chamada Rock Around The Clock foi composta para Halley, mas ele só conseguiria gravá-la em 12 de abril de 1954. Inicialmente não obteve sucesso, mas Halley logo alcançaria fama mundial com sua versão de Shake, Hotland Row de Big Joe Turner, que venderia milhões de cópias. Halley e sua banda foram primordiais ao divulgar a música conhecida como Rock and Row entre o público branco, depois de anos considerada como movimento underground. Quando o Rock Around The Clock apareceu na trilha sonora do filme conhecido como Blackboard Jungle, encadeou uma revolução musical que abriu as portas para talentos como Elvis Presley. Halley continuou a emplacar sucessos nos anos 50, como CU Lateraligator, e estrelou o primeiro musical cinematográfico de Rock and Row. Sua fama logo seria ultrapassada nos Estados Unidos pelo mais famoso e mais sexy Elvis, mas Halley continuaria a ser um grande astro na América Latina e na Europa pelo resto de sua carreira. Seus últimos shows foram na África em 1980. Ele foi incluído no hall da fama do Rock and Row em 1987. Os cometos originais de 1954 e 55 ainda continuam se apresentando ao redor do mundo. Embora na faixa etária dos 70 aos 82, a banda não mostra sinais de cansaço e recentemente lançou um DVD ao vivo. Bill Halley e His Comets foi seguramente a primeira banda de Rock and Row da história, que teve início nos anos 1950 e que continuou até em 1981. Esta banda, também conhecida pelos nomes Bill Halley e The Comets e Bill Halley's Comets, foi um dos primeiros grupos de músicos brancos a levar o rock às grandes plateias norte-americanas e ao redor do mundo. Seu líder, Bill Halley, era um músico de country. Depois de gravar uma versão country de Rocket 88, uma canção de RB considerado o primeiro rock and roll gravado, ele mudou seu estilo para um novo som chamado Rockabilly. Embora diversos integrantes do Comets tenham ficado famosos, foi Bill Halley quem permaneceu como astro. Com sua postura energética ao palco, muitos fãs consideram-nos tão revolucionários para sua época quanto os Beatles e os Rolling Stones foram para suas. Mais de cem músicos tocaram com Bill Halley e His Comets entre 1952 e 1981, muitos tornando-se favoritos dos fãs. Várias tentativas de reunir a banda tem sido feita desde os anos 80 Pontos Comets originais, que tocaram com Halley entre 1954 e 1955, iniciaram uma turnê mundial em 2005, tocando em casas de concerto nos Estados Unidos e na Europa. Dois outros grupos também clamam a posse do nome Bill Halley's Comets, e também se apresentam nos Estados Unidos, um trazendo baterista, de 1965 a 1968, John Bamba Lamey e o outro baixista, de 1959 a 1969, ao rap. Em março e julho de 2005, os integrantes do grupo de 1954 a 55, agora chamado simplesmente de The Comets, fizeram várias aparições em Nova York e em Los Angeles como parte das comemorações dos 50 anos do rock and roll e dos 80 anos de Bill Halley. Durante um concerto, em 6 de julho, a filha mais nova de Bill, Gina Halley, cantou com a banda, uma aparição similar fora feita em março pelo filho mais velho de Bill, John W. Halley. O The Comets pretende gravar um novo CD de versões, particularmente de canções do The Who, The Beatles, Bob Dylan e de seus antigos sucessos. Halley faleceu em sua casa no Arlington, Texas, em 9 de fevereiro de 1981, vítima de um tumor cerebral. No fim da vida Halley estava tentando escrever uma autobiografia e continuou normalmente se apresentando, até que o tumor começou a afetar seu comportamento, então Halley se recolheu e morreu em casa. Este vídeo é uma homenagem ao legado duradouro de Bill Halley, um verdadeiro pioneiro cujo som revolucionou a música popular. Uma celebração de seu talento, sua inovação e seu impacto inegável na história do rock and roll. Deixe seu like, compartilhe com outros fãs de música e junte-se a nós nesta celebração da vida e obra de Bill Halley. Inscreva-se para mais conteúdo sobre as lendas da música. Inscreva-se para mais conteúdo sobre as lendas da música. Inscreva-se para mais conteúdo sobre as lendas da música.